E qual que é o remédio que davam para as crianças lá no sítio, assim, para verme? Eu dava quina e fedegojo, cada um dia eu dava um. E como que prepara isso? Aquele Moçã Scott que nós tomava, né, eu tomava. É, a quina só pôr em uma vazia com água e põe o xereno. E o fedegojo? O fedegojo também é o mesmo, arranca o fedegojo, lava ele, macetei e põe uma vazia com água e mediu o xereno. Amanhã, sexta, a primeira coisa é ele que está perseguindo. E serve para quê, Cecília? Para verme. Para verme? Limpar sangue, remédio, depurativa de sangue. E era um santo remédio para essas crianças? É, eu dava tudo isso para as crianças. Tudo dia de manhã, quando um padrão vinha, um padrinha, a mulher falava, Mãe, não tem nada hoje, nem a quina, nem o fedegojo, não. Ela era boa para beber remédio, mas fez outro, porque tinha que apanhar o reio. Bebe aí, né, dá roupa aí. É, não queria até ter, não. É, tem criança ruim a tomar remédio.